Como podemos saber se uma pessoa é ou não psicopata? Existem algumas técnicas que os psicopatas usam para nos manipular, mas nem sempre elas são claras e suficientes para notarmos. Será que você está sendo manipulado por um psicopata e até agora não percebeu? Seu namorado ou namorada, por exemplo, pode ter traços de psicopatia, assim como o seu melhor amigo. A psicopatia foi descrita pela primeira vez no ano de 1941 pelo psiquiatra Harvey Leckley, do Medical College da Georgia. O americano descreveu a psicopatia como um conjunto de comportamentos e traços de personalidade específicos. Quais são essas características? Vou citar algumas delas antes de ir direto ao ponto. A primeira impressão que temos de psicopatas é que eles são muito charmosos. Por incrível que pareça, os psicopatas costumam usar uma espécie de charme falso como ferramenta para conquistar as pessoas. O famoso Ted Bundy era mestre nisso. Por ser um homem bonito, ele seduzia suas vítimas antes de matá-las. Esse é o caso de um cientista que, ao estudar um psicopata, afirmou o seguinte. Eu me sentei e peguei minha prancheta. A primeira coisa que ele me disse foi que eu tinha belos olhos. Ele conseguiu fazer alguns elogios sobre a minha aparência durante a entrevista. E quando menos percebi, eu já estava me sentindo muito bonito. Sou uma pessoa cautelosa, especialmente no trabalho. Além disso, indivíduos psicopatas apresentam ausência de medo. Pesquisas já revelaram que pessoas normais, quando submetidas à situação que elas sabem que vão sentir dor, uma rede cerebral é ativada. Já nos psicopatas, as coisas acontecem de maneira bem diferente. A rede cerebral não é ativada, como a das pessoas normais, provando que os psicopatas são bem diferentes em relação ao medo. Outro fator importante a se observar é o excesso de generosidade. Segundo o psicopata Jacob Wells, indivíduos como ele se oferecem para fazer grandes favores para as pessoas, ganhando confiança total dos indivíduos. Essas ações são pensadas, já que quando eles carecem de algo, tudo o que precisam fazer é lembrar àquela pessoa do grande favor feito a elas. Ser extremamente egocêntrico e narcisista também faz parte do caráter dos psicopatas. Eles não sentem empatia e pensam que o mundo gira em torno deles. Mas a característica mais marcante entre os psicopatas é a habilidade de manipular as pessoas. E era nesse ponto que eu pretendia chegar. A primeira técnica a ser analisada é a da homipulação, conhecida também como gaslighting. Termo em inglês, essa é uma técnica que possui três variações. A primeira é, isso não aconteceu. A segunda, você imaginou isso? E a terceira, você está louco? Os psicopatas usam essa técnica para distorcer os fatos, destruindo a capacidade da pessoa em confiar em si mesma. A pessoa que manipula vai te convencer de que ela está falando uma verdade absoluta, te desencorajando a acreditar na realidade. Nesses casos, a dúvida toma conta de sua mente e você ficará vulnerável para ser manipulado. Como não ser uma vítima? A dica é confiar em você mesmo. Às vezes, você pode descrever em uma anotação como os fatos realmente aconteceram. Assim, no futuro, você evita que os fatos sejam distorcidos. Você já percebeu essa característica em alguém? Outra tática fácil de se observar é a mudança de foco para não assumir uma responsabilidade. Os psicopatas tentam, a todo momento, redirecionar completamente a atenção para outro problema. Quer um exemplo? Você está discutindo sobre algo que aconteceu no trabalho. Seu colega, então, aponta um erro que você cometeu vários meses atrás. É como se a pessoa mudasse o rumo da conversa para te distrair da principal discussão. O que fazer? Para todo tipo de manipulação, existe uma saída. Neste caso, o ideal é continuar insistindo no real problema sem ceder às distrações. Se você manter o foco, o psicopata não conseguirá evitar que ele seja culpado. Caso isso não resolva o seu problema, o melhor a se fazer é não ter o debate com tal pessoa. É preciso ficar atento a todos os sinais. Se tratando de pessoas dissimuladas, os psicopatas também contam com uma tática muito poderosa. A lavagem cerebral. Sabe aquelas conversas repetitivas, onde o indivíduo repete a mesma história todas as vezes, a fim de fazer aquilo entrar na sua cabeça de um jeito ou de outro? Os psicopatas usam isso para implantar uma ideia na sua mente. Ah, eu não posso esquecer de citar que eles escolhem bem suas vítimas. Como eu disse anteriormente, os psicopatas usam todo o charme para conquistar as pessoas. Para deixar as coisas ainda mais fáceis, eles procuram se aproximar de pessoas que estão vulneráveis e buscam atenção. Portanto, as vítimas geralmente estão com a autoestima baixa, tiveram uma experiência ruim e estão traumatizadas. Depois de escutar tudo isso, você acha que conhece um psicopata? Eu espero que não. Mas vamos continuar com as táticas. Um sinal claro de psicopatia é não assumir de forma alguma as falhas. Isso é chamado de psicologia de projeção. É um tipo de mecanismo de defesa no qual os atributos pessoais de determinado indivíduo sejam pensamentos inaceitáveis ou indesejados, sejam emoções de qualquer espécie, são atribuídos a outra pessoa. Em outras palavras, é uma forma de evitar qualquer responsabilidade sobre um erro. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Não se preocupe. Todos nós já fizemos algo assim. Segundo Linda Martínez Levy, uma especialista clínica em personalidade narcisista, Essa característica em um psicopata costuma ser psicologicamente abusiva. Em vez de reconhecer os próprios erros, os narcisistas e psicopatas malignos tentam jogar sua culpa em suas possíveis vítimas. E na maioria das vezes, eles fazem da forma mais cruel possível. É como um jogo de mudança de culpa. Seu colega de trabalho, por exemplo, pode considerar seu chefe ineficaz. Mas a verdade é que ele só quer escapar da realidade sobre a própria produtividade. O que devemos fazer nesse caso? A dica, segundo especialistas, é não ter empatia com esse tipo de pessoa, assim como ela não terá empatia por você. Quando estamos nas mãos de um psicopata, as nossas opiniões e experiências são consideradas como faltas de caráter. Um narcisista faz de tudo para manipular o que você está dizendo como uma maneira de fazer suas ideias parecerem absurdas. Na psicologia existe um nome para isso. Leitura de mente. Obviamente, um narcisista não irá ter poderes para ler sua mente, mas ele dirá coisas como eu sei que você não gosta de mim, ou eu sei que você não se importa. Outro termo que define esse tipo de manipulação é precisão empática, que é a capacidade de mapear com precisão o que a pessoa está pensando ou sentindo. Os psicopatas simplesmente tiram conclusões sobre o que as suas vítimas estão pensando e agem de acordo com suas próprias ilusões e mentiras. E para finalizar as táticas mais usadas por psicopatas, vou falar sobre vitimização. Quando as outras táticas não dão certo, os psicopatas costumam se fazer de vítimas. Assim, as pessoas ficam com dó e elas conseguem o que querem. Isso te lembra agora alguma pessoa? A dica é, de modo algum acreditar nessa pessoa. Se você tem um pingo de desconfiança, de que alguém está se vitimando de propósito para conseguir o que quer, deixe claro que você não terá pena. Essas são as principais características e táticas que podem considerar uma personalidade psicopata. Você se identificou com muitas delas? Se sim, não precisa entrar em desespero. A probabilidade de você falar com um psicopata é pequena. Apenas uma em cada 100 pessoas apresenta essa personalidade, a não ser que você esteja em uma prisão. Especialistas afirmam que cerca de 25% dos presos podem ser psicopatas. Além disso, nem todo psicopata é um criminoso ou mesmo um serial killer. Alguns usam todas essas táticas para serem pessoas bem-sucedidas na vida. Um fato que atrapalha as estimativas sobre psicopatas é que os especialistas sempre os procuram na prisão. Até poucos anos atrás, acreditava-se que todos os psicopatas eram criminosos. Atualmente, o desafio é conseguir identificar psicopatas que levam uma vida completamente normal, sem ter problemas com a justiça. Recentemente, estudos mostraram que as pessoas com níveis altos de psicopatia são encontradas com mais frequência em áreas como política, segurança pública, operações especiais militares e esportes perigosos. A maioria desses indivíduos não apresentam os sintomas mais clássicos, mas ainda assim possuem o transtorno. Em 1977, em um estudo chamado Psicopatas Não Institucionalizados, foi divulgado. A intenção era encontrar os psicopatas, digamos assim, normais. Um anúncio foi colocado nos jornais de Boston, procurando pessoas charmosas, agressivas, sem preocupações e que são impulsivamente irresponsáveis, mas que são boas em lidar com pessoas, além de buscarem seus próprios interesses. As pessoas que se apresentaram exibiam personalidades semelhantes, as dos psicopatas encarcerados, e dois terços deles realmente já tinham sido presos. Mas afinal, o que foi que deixou este um terço deles longe dos problemas com a lei? Talvez você, ou mesmo sua irmã, seja um psicopata, mas isso não te faz um sério killer. O vídeo de hoje chega ao seu fim, mas com certeza nos encontraremos em um próximo vídeo aqui na Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.